O Festival de Inverno da UFPR foi realizado em Antonina do dia 14 a 21 de julho. O evento contou com apresentações culturais durante todos os dias e a realização de oficinas para o público de Antonina e de fora. E o resultado das atividades foi na tarde do último dia do festival. Os alunos das oficinas Crua, Laboratório de Performance, Música Percursiva Brasileira, Danças Tradicionais Brasileiras, Agregando Valor a Chita, Antonina em Quadrinhos, Contação de Histórias, Fotografia e Vídeo, Danças Urbanas Inclusivas, Dança Espontânea, Prática de Banda Sinfônica, Orquestra Show e Workshop de Mestre Sala e Porta Bandeira demonstraram o aprendizado depois de uma semana de trabalho. Experiência importante para a comunidade antoninense. Eu acho que esse ano a gente atendeu praticamente a todas as necessidades ou as demandas locais pela diversidade mesmo das oficinas. Que elas acabam não só movimentando a cultura local, como agregando também uma certa atualização na arte e na cultura para os que passam pelo festival, deixando um legado, deixando uma marca de viver mesmo e conviver durante uma semana com arte e cultura. E veio gente de longe para participar das atividades oferecidas no festival. Serli, por exemplo, veio de Laranjeiras do Sul para participar da oficina Crua. A gente começou a vir com o grupo todo para cá, que a gente criou o TUS faz três anos. E no segundo ano a gente já veio para o festival. E é para a gente uma vivência muito rica. Primeiro da gente viajar, vir de lá para cá com o grupo. E as oficinas simplesmente assim, muito rico, né? É desde o ano passado que a gente vem buscando conhecimento e depois a gente desdobra lá. E o festival terminou com um carnaval fora de época, com direito a desfile das escolas de samba de Antonina e o show da banda 50 Graus, no Coreto da Praça. Perto do final da apresentação, as luzes da cidade apagaram. Mas mesmo na escuridão total, a banda puxou a multidão que permaneceu na praça. O pró-reitor de Extensão e Cultura, Leandro Gosdorff, exaltou o sucesso do festival, agradecendo a quem contribuiu para a realização do evento. E como era de se esperar, já começa agora a preparação para o 29º Festival de Inverno da UFPR, no ano que vem. Se acabamos o 28º, iniciamos agora o 29º. E que ele venha com mais força, mais alegria e mais felicidade. E antes de mais nada, quero terminar meu agradecimento àqueles que fazem esse festival, a comunidade de Antonina. Muito obrigado a todos vocês!